Agora vamos falar de meio ambiente e solidariedade, porque a PAE de Três Lagos tem um projeto que além de dar o destino correto para o óleo usado, ela também arrecada dinheiro com a venda dele. O projeto iniciou há cerca de um ano e meio. Através do recolho, a pessoa colabora com o meio ambiente, fazendo o descarte correto do resíduo e ajuda a instituição que tanto precisa neste momento. Há cerca de um ano e meio, mais ou menos, já, né? Só que de uns tempos para cá, nós estamos intensificando, porque esse dinheiro faz muita diferença para a nossa instituição, para os nossos alunos, para a nossa PAE, né? Então nós estamos buscando, intensificando esse projeto para que a população conheça e nos ajude dessa forma, né? Com o projeto recolho, além de ajudar o meio ambiente, você faz a sua ação social para a PAE aqui de Três Lagoas. Basta vir até a instituição e depositar o óleo que você guardou neste recipiente. A cada litro de óleo entregue, a PAE recebe 50 centavos. Ele é vendido para uma empresa de Três Lagoas e esta faz a destinação correta para a produção de biodiesel. Eles podem estar colocando num recipiente, numa garrafa PET ou em qualquer outro recipiente, né? E trazer até a nossa instituição. Essa captura, né? Esse óleo, ele vai ser revertido em um valor de 50 centavos por litro, né? E vai ser trazido para a nossa instituição para ajudar nas despesas, né? Inclusive, na questão dos alunos, alimento, essas coisas que faltarem, a gente vai utilizar esse dinheiro para poder fazer essa contribuição com os nossos alunos. Tem uma empresa que ela vem aqui, recolhe esse óleo e leva e nos paga por esse litro. É muito importante a população saber que o óleo, ele faz mal para o meio ambiente, né? Ele traz consequências sérias para o nosso meio ambiente. Então, tem muitas pessoas que jogam esse óleo no ralo, enfim, né? Querendo ou não, afeta aí a questão ambiental. E, para nós, isso nos ajudaria, né? Então, ao invés da pessoa jogar fora, jogar no meio ambiente, ela pode trazer para a pai e a pai vai reverter isso em dinheiro, que para nós faz muita diferença. O óleo usado é encontrado praticamente em toda a cozinha. Geralmente, ele é descartado de forma errada, seja no ralo da pia, no quintal, podendo contaminar a água e o solo. Quem tem óleo usado em casa pode deixá-lo na sede da pai, que fica na rua Generoso Siqueira, 798, no centro. O recolhimento é feito com óleo de qualquer tipo, como de soja, milho ou girassol. A pai de Três Lagoas, ela tem um compromisso com os seus alunos na questão da educação, mas também é social, né? Então, esse dinheiro, esse valor, essa contribuição, ela é muito bem-vinda, porque nós estamos atendendo aí em torno de 130, 150 alunos, né? Todo mês, nessas doações. Então, para nós, não é só também o alimento, como também a manutenção da instituição. Então, o alimento está em torno de